Como é que é pessoal, daqui é o Ricardo Carvalho, sejam bem vindos a mais um vídeo, hoje estou aí com o Gamer Bom pessoal, daqui é o Gamer trazendo um novo vídeo do canal do Ricardo Carvalho Espero que vocês gostem do comentário, likezinho, suscrição, não se esqueçam desse vídeo Deixa já aí o likezinho e se inscrevam, hoje vou fazer uma cena nova que vai ser as fábricas Existem várias fábricas, existem 5 diferentes, eu já tenho 5 há muito, porque que fábrica é que queres ir? Qual que era o mar? A mais perto? É, eu só não quero, ainda não sei É, acho que é só subir a estrada, e é só não subir a estrada Para quem queres vir na minha moto? Moura do meu popó, se faz nas fiorias Aqui É o meu popó? Ai caralho, subindo Caralho, é só subir a rua Para quem não sabe o que é que existe as fábricas, é tipo, é uma fábrica que produz 500 Para ganhar móveis Claro E nós temos que buscar suprimentos Para as pessoas que estão lá dentro, trabalharem E nós temos um limite de suprimentos E espaço, para onde estão as cenas já feitas E no fim disso, podemos vender aquilo para ganhar dinheiro Digam-nos que quer mais uma ajuda para nós ganharmos dinheiro É só por cima de demônio, mais nada É só por cima de demônio, mais nada Oh, a fábrica de maconha, eu tenho 50 mil Suprimentos, não tenho quase nada Certozinho Oh, estou aqui a descansar, olha aqui Não trabalham há todos, eles já devem estar cheios de pó Para разв специ mail Celéu Qual é o móvel? Aqui não é Nokia, aqui é puta Que só ignorar Gives-se Bota a roubar os suprimentos Personalization Eu ainda vou ter que sair desta porra da maconha Eu já estou saindo Nem eu Dois anos depois Rapaz, que puta, quantas mais? Três? Ih, fodeu Vai as duas lá em baixo no mapa Não, deixa-me ir a essas, vai tu Elas estão paradas ou estão a andar? Ah, elas estão a andar Oh, foda-se, puta de medo Telho Foda-se por um trisque, acho que a pele queres Ah, acho que é só uma van A que tenha que nós queremos E aí, tens voltado, tens bombas adesíveis? Tens? Eu acho que estou perto de um trisque É, eles vão, quatro bombas adesíveis Ah, é uma paca de carrinho E aí, eu já sei o que é que se faz isso também Olha aqui a pele de um trisque De um trisque? Já está a ver a lume Foda-se, morri Chope Está a ser De um trisque De um trisque Olha, já encontrei um Fui eu Oh, veio aqui esta, está fugindo a ver O que é a primeira pessoa a conduzir esta folha? O que é a primeira pessoa a conduzir esta folha? Foda-se Vai fiz que a primeira pessoa a conduzir esta folha Fecha a porta Acho que tem gajo lá dentro Foda-se É Não, tive na parte de trás Não É que eu te estava a passar E tinha matado o piloto tipo piloto E ainda estava a disparar E aí, esta merda é coisa eléctrico Eléctrico? Não, foda-se que nada Tipo, não aparece o pulsinho Aparece em digital Apoio É É a primeira vez que estou a conduzir esta cena A primeira pessoa Ei, que cena, cheio de ondas E aí, que cena, cheio de ondas Foda-se outra vez ainda Atenção que os gajos vão nos ver agora É Boa, 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 boa É, já estou em... já entregou, irmão É, já estou em entregou É, já estou em entregou É, já estou em trein Acabei de entregar um Já estou para aí Ah! Estar no autoestrado? Agora pô! Não havia mais dois também Ah! Agora estão! Agora estão! Agora estão! Agora estão! Agora estão! Está. Sim! Ah, não. Não dei palco, não! Estar no todo! Estou em Mediador e não pensarei em invas! Estou em Mediador! Estou em Mediador. Estou em Mediador. Estou em Mediador 7 de caixão. E aí Estou chegando Não não Para matar os gays Claro, para não matar Fil da puta, não é o grande pra ser coragem E aí, gays já deu um avanço coragem A mim não, eu também coloco ele Ah, olha aqui Ah, é o outro varte trabalhando Onde eu marquei que a poe Você me parece que a piroga, mano Jogo Não, eu a captar uma poe de carro Não tem outro Tem outro Nossa alta de emoção Leva meu carro Leva meu carro Já me alvo Leva meu carro Obrigado Conseguiste entrar? Não Estou gostando Estou gostando Estou gostando Ah pois Curte o carro é o seu frio Ah frio Sim Curti o seu carro É um dos poucos que curti Tenho ou Mais devagar Que? Só frio Oh frio da puta Temos que apanhar Um Eu sei o que Rapaz Oh meu Deus Oh meu Deus Oh merda É um do caralho Já está a pôr no caralho Se eu tivesse Se eu tivesse Se eu tivesse Lá vem aí Sai outra vez Vai mas que a gente vai ter pôr Não há palhaço Não há palhaço Que a gente vai ter poupa É para a sóbrica de uma pôr 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 É para a sóbrica de um Mata que é bicho, bicho, bicho Aqui é boss Vou roubar aqui o carro Oh que da puta, não vamos arrobar carro Ah pois Rikes com este carro Pô, eu tenho que dar uma volta Caralho Corre Bergui E entra Z E entra Que nabo Lá vamos caralho E entra Oh puta, deita-te Está pegando o fogo, bicho Está pegando o fogo, bicho Jesus Está pegando o fogo Caralho, vem o gajo já Que trolle Explodiu Acaba de explodir Acaba de explodir, acho eu Eu ouvi uma explosão Bota só Bota só ali Ah não, o gajo vem aí todo contente já que pôr tu o cara Ah não, o gajo vem aí todo contente já que pôr tu o cara E depois o gajo que se mele Não é? É, então, paga Não paga nada, não apaga nada É, então só E eu aposto que o gajo ficou Eu aposto que o gajo ficou tão fudido Eu já lhe mandei E o gajo sabe de helicóptero com 6 efeitos, sabes qual é 6 efeitos? E eu aposto que o gajo ficou tão fudido O gajo sabe de tipo que 6 efeitos a tentar explodir aquela garrinha Dos suprimentos E eu deitei o a baixo Agora foi pro x80 com a chota Está fudido Como é que se chama o gajo? Acho que é o gajo É o gajo É o gajo Eu não sei o gajo É o bacon E o gajo é o gajo E o gajo é o gajo É o gajo é o gajo E o gajo é o gajo é o gajo É o gajo é o gajo Não mete medo Que ele treme com as pinhas, caralho Lá por ter feito o gajo Não quer dizer que mete medo Minut B 2 Calma, calma, calma Calma, calma, calma Morto Vai comenta a destruir as caixas Nada. Destrói essa atoveira. Destrói as caixas é? Nada. Basta dar um tiro nas caixas. Olha tem aqui mais dois gajos da frente. Nada. Pô, 12 putos dos guardas são uns saquetes para eles. Ah tá aqui, encontrei. Bota, bota. São dois. Oh puta, dá aqui em cima. Não? Ah tá aí, olha a skill. Onde? É aí em cima, tens que subir isso. Oi, foda-se demais. Olha o que era agora não dá pra subir isso. Que a puta. Pode cortar caminho? Pode cortar caminho ali. Não, 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 não. Pode cortar caminho ali. Não, não, não. Vai porra! Vai acelerar porra! Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Depois. Olha, porque eu posso ficar apenas 10, não me esqueças. Somos dois. Mas eu entendo que o tempo está mais tarde. Somos dois. Vê se esse gajo de helicóptero amarelo está longe daqui. É que eu tenho aqui o pressentimento que esse gajo vai nos foder. E o amarelo está no caralho. E ele está na tela de chuva. Nós estamos a chegar e ele está no caralho. Vê se o gajo de helicóptero amarelo está no caralho. E era. E depois vem no dia seguinte a quanto é que eu estou. Cível da puta. Tem que ver se é para algum cível eu estragar o puto do drift. Vai ser neste aqui. Porra. Não. Agora está menos. Errou. Só que a cabelinha aqui. Oh, sumiu o carro do gajo. Sumiu. Sumiu. Ah, foi. Agora vais ganhar os suprimentos. Ainda não está cheio. Para vender não é fácil. E eu tenho lá a foda para uma coisa que é girar o mesmo. Vem cá, roubo. Oh, tu aí. Vá tão para o puto do pacote. E vai trabalhar, oh palhaço caralho. Estás indo para o telemóvel. Pensas como é gastar dinheiro no Wi-Fi. Oh, olha os gajos aqui. Oh, foda puta. E é o chefe desta merda. Segurança. Oh, estou fudido. Ele está dormindo. Olha, cada puta, cada planta de cannabis, não. Que porra. Puta de mega ventoinhas. Até tem no teto, moço. Olha, a bola ali com o teu carro já vai. Tudo a trabalhar. O que é isso? A bola ali com o teu carro. Está bem. E aí, moço. Puta, parece terra esta merda. Parece? Não, é terra. E aí, moço, é que tiras bem esta merda. O que é que estás a fazer? O que é que tu estás a tirar? Está a tirar, mas fica todo no cílio. Ah, pois. Spawnou aqui um. Sim, moço. O que é que tu estás a tirar a tosse? Olha, daqui a 4 quilómetros, 2 minutos, que é isso. Caramba. O que é que vocês estão aqui? Estão a jogar a sueca? O que é que está a ganhar a sueca? Ah, não. Estou a trabalhar. Está aqui. Opa, estás lá para mim? Opa, trabalhar. Estás a olhar. Acabou de spawnar um. Tu, trabalha. Estás a viver duplo. Não fiques a contar as moscas. Olha, já disto é coragem. Trabalha. Acho bem. Só merda, aqui. Cada cagalhoto, moço. No balde. Rapaz. Cada cagalhoto, que puta. Para esta merda, cada cagalhoto, que puta. Olha, está muito vazio esta merda. Foda. Trabalha. Trabalha. Ah, porra. Tenho já de ver. Pá, Malta, espero que vocês tenham enxado este vídeo. Despera aí o game. Olha, eu não já estou fazendo o trabalho e tudo? É? Bom, pessoal. Este foi o vídeo. Likezinho. Comentário. E... Suscrição. Suscrição. É as malpas. Ó, porque eu tenho o vídeo. Foi. Foi. Não esquece de deixar já o likezinho e comentar o que vocês acharam. Eu ainda vou trazer mais vídeos de umas das outras fábricas e depois vou fazer um aprendido de todas as fábricas. Não esquece de deixar o likezinho, comentem e se inscrevam. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.